Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com mais um vídeo de X-Prain 11. Eu coquei com o Cessna 172, com a fly virtual, para fazer um jogo sem navegantes para Florianópolis. Aqui perto, cara, irá ser só um focinho pequenininho, tá? Bom, eu coquei com a aeronave preparada, logo logo, assim diz que é cola. Esse cenário fui eu que fiz, só que o terminal caquefalte, cara, galera. Porque as imagens satélites não aquarissaram, mas quanto aquarissar, eu vou aquarissar aqui também. Porque é infra-aero que eu faça e cobra lá em Afegantes, no aeroporto. Mais cerca de rolação, bora lá. Você vai ter que colar na pisca com o I-5, cara. E aí 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 Bom, galera, vamos que é colar. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, o meu contador focou pro meu quarto, por um seguinte motivo, que eu falo pra vocês. O motivo pro eu ter passado ido lá pra baixo era porque eu fazia obra na escada da minha casa. Que era por concreta e não íamos poder se pernetecer. Só que o plano mudou, galera. Então, deu pra escada ser ruçada. Nós vamos pulsar na pisca três cores. Vamos lá. 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 Amém. Amém. Ah, já estou que a dizer. Vamos lá. 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 Vamos lá.